Você confia na documentação entregue pelo seu fornecedor? O volume de documentações que recebemos mensalmente é imenso, passa de um milhão de arquivos por mês, e vez ou outra nos deparamos com algum arquivo suspeito. Infelizmente, alguns fornecedores terminam adulterando aquela documentação entregue para análise, e prejudicam a imagem perante a contratante. Os documentos mais comuns de encontrarmos algum tipo de falsificação são cartão de ponto, benefícios, pagamentos e o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional. Para identificarmos essas alterações, é importante contarmos com mecanismos e validações no momento da análise, como, por exemplo, verificar se a assinatura em um documento corresponde à mesma assinatura em outro documento, e aí a gente pode confrontar algum tipo de alteração daquele item. Lá atrás, quando recebíamos a documentação em papel, era mais difícil identificar algum tipo de alteração no documento. Como desde 2009 a gente deixou o papel de lado, ficou mais comum identificar algum tipo de alteração. Para você enxergar essa falsificação na prática, trouxemos aqui um documento que encontramos um tipo de alteração. Aqui trazemos uma guia de recolhimento do FGTS, um documento bem crítico que a gente acompanha. No documento, excluímos informações da empresa, que não cabe aqui no momento, mas deixamos algumas informações relevantes para identificar se esse documento teve algum tipo de alteração ou não. Você consegue identificar algum tipo de alteração nesse documento? A primeira alteração que chamou a atenção do nosso consultor é porque aqui na competência está faltando um zero. Sempre nós temos dois dígitos no campo do mês, então o correto seria 01 barra 2016. Avaliando mais um pouco a documentação, começamos a perceber que o documento foi gerado posteriormente à data de validade e não gerou nenhum tipo de encargo em cima, nenhuma multas e juros. Então, é outro indício de falsificação. Por fim, o termo aqui, gerada em, ele sempre vem com todas as letras maiúsculas e nessa guia, ele trouxe as letras minúsculas. Então, também chamou a atenção do consultor. Nesse caso, se refere à empresa multinacional e este documento é um dos mais críticos dentre os quais assessoramos mensalmente. Vale ressaltar que encontramos esses problemas na minoria dos fornecedores assessorados, mas como são documentos críticos, é preciso adotar mecanismos de controle. Eu sou Bruno Santos, só se dá bem rolf na área de chão de risco com terceiros e se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e fique por dentro dos próximos.